uma pessoa minha um moleque que ele sonha em ser um anjo doca a carreira dele ele vai ter que se esforçar muito ralar vai ter que ralar mas tá melhor eu entrei na seleção com 14 anos bem novinha assim bem no você era muito diferenciado é é hoje foi o jogo são americanos que teve no rio de janeiro 2007 é foi primeira competição grande que eu disputei tinha 15 anos é normal isso não né não é tão normal não é e foi foi pesado se imagina a pressão é o ginásio lotado eu com 15 anos debutando ali ginásio lotado gritando meu nome sabe aquela loucura falei que você não você não quantos anos sabe quem foi que eu lutei a final mas perdi mas até chegar lá eu lutei bem também mas foi uma luta boa a ronda do ufc cara ajudou a né que final com ela naquela competição ela é embaçada é ela é torta não ajudou pelo menos ela é muito torta assim que a gente chama como é que é torta torta entra uns golpe do nada para um lado e daqui a pouco ela é meio que fora do padrão ela é meio que te surpreende por ser torta isso 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 entendi foi uma luta boa foi luta boa mas daí perdi para ela mas essa aí foi a primeira ela é um pouco mais velha que eu agora não sei que a idade que ela tá chove aqui mano que da hora saber disso e você não é como que era tipo para você não imaginava não era faixa preta não era faixa marrom não é só faixa preta para entrar um negócio desse ou não não ainda não não era é mais para olimpíada eles exigem faixa preta mas até então era faixa marrom depois dessa eles me deram a faixa preta a ronda tem 34 anos 34 hoje eu tô com fiz 30 agora ela tinha 19 é a mesma idade mas foi não vai para esse começo assim foi duro para mim imagina amadurecer aí escola levava livro levava você é verdade na escola mítico na escola e disputando medalha é levava as coisas caderno tudo estudava loucura porque eu eu competia tanto no júnior na categoria júnior né que era minha quanto no sênior também na principal na adulta então é muita viagem muita viagem para acompanhar foi então você 14 anos e já era forte já era grandinha mas eu tinha eu era 70 era uma categoria abaixo era mais magrinha foi que eu comecei a ganhar mais massa por mais que fora saber disso então sua família não quando você entrou na olimpíadas mas sua família já todo mundo já sabia que isso é isso aí né se esse atleta é viver do judô eu sempre sempre gostei muito assim eu entrei com 6 com 14 já estava na seleção então meus pais viram assim pô gosta tem que gostar para fazer toda essa essa loucura e de viajar estudar e para a relação acompanhar bem colar aí perdia muita aula mas você conseguia conciliar bem a escola com com as lutas era um pouco difícil por causa das faltas né que eu tomava mas aí eu tinha que estudar marca que as meus colegas né foi uma adolescência brava e também tinha as festinha né imagina época de 15 anos é o auge da festa e aí aniversário essas coisas assim às vezes coisa importante dentro da sua própria casa sim ativo que abrir mão de muita coisa né se foi adolescência foi chata e na época sinto um hoje eu entendo o quanto é importante tu abrir mão quando precisa mas na época eu falei não porque que não dá para fazer porque que não dá para ir para uma festa aí era duro entendeu a gente tava treinador na real era o treino no outro dia né porque eu chegava imagina vai para uma festinha tu tem que segurar bronca no outro dia vai porque tu tá cansado tá mal e tu tem que treinar bater cabeça lá com o pessoal então se os amigos e as amigas dela de falar assim ela é mais cara que essa vida não mas é assim eu sempre fiz muita coisa que eu queria sempre até hoje faço assim povo numa festa um negócio assim mas eu não posso ir a hora que eu quero entendeu tenho épocas para ir depois volta de competição eu faço alguma coisa sai comemora de novo aniversário do pai da mãe entendeu a gente eu vou me virando assim direito que dá conciliando mas não é sempre que pode né porque rebenta é bem tu faz uma festinha no final de semana e a semana toda destruída faz diferença né faz diferença mas não ajudou que você precisa ter raciocínio força tudo tudo